Existe uma questãozinha no Ordinals, que onde as pessoas inscrevem, o Ordinals é feito para você pegar um Satoshi e inscrever uma informação em um Satoshi específico. Então a Ordinals, para existir, ela calcula uma espécie de identidade, o número daquele Satoshi, desde que o primeiro Satoshi foi emitido na rede do Bitcoin. E aí se aquele Satoshi numerado está na sua wallet, você pode inscrever uma informação e daí criaram os tokens BRC, 20, criaram NFTs no Bitcoin e possibilitaram muitas outras coisas. Criaram até as inscriptions recursivas, onde você consegue colocar informações ad infinitum aí na rede do Bitcoin. Não é barato inscrever informações no Bitcoin, mas você pode inscrever muitas informações. O que acontece com esses números? Não é o número do Satoshi que torna ele único? Sequencial? Ô Nikita, essa música é boa. Essa música eu gosto, essa música eu gosto. Essa música eu gosto é muito, muito. Pode, pode, pode continuar. Quer escutar a musiquinha do Satoshi? Já sabe, é pistolar o QR Code aí. É dar uma pistolada no QR Code. Então vamos lá. O Ordinal, para existir, ele precisa ter um cálculo para numerar os Satoshis desde o primeiro Satoshi criado no primeiro Bitcoin. E aí ele vem sequencialmente numerando todos esses Satoshis. Mas existem falhas. Já aconteceu falhas dos números não serem reconhecidos pela própria rede dos Ordinal. E aí esses Satoshis, essas coisas, esses NFTs que as pessoas criaram, por exemplo, ficaram invalidados, foram perdidos. Eles até fizeram um movimento para tentar recuperar esses Ordinal que estavam perdidos. A gente acompanhou aqui na live. Agora, o Casey Rodarmore, que é o criador dos Ordinal, ele propôs uma coisa. Ele falou, poxa, continua acontecendo, é uma baita bagunça a infraestrutura. Ele que criou, né? É uma baita bagunça esse negócio que numera o Satoshi e tal, e não consegue manter aí uma consistência nesses números. Então o que a gente vai fazer? É, tô propondo aqui uma mudança nos números, no formato dos números. Pode ser aí que em torno de 1% de todos os NFTs que foram criados aí sejam impactados. Pra tentar corrigir essa numeração que ele não acerta a numeração. Aí a comunidade ficou pá. Porque como que você altera a numeração do negócio? O cara foi lá e comprou o Satoshi com aquele número específico, pra registrar uma função específica. E aí, agora a numeração vai mudar? Cadê os raios da imutabilidade dessa bodega? Fala pra mim. Se os caras lá, que é basicamente, são pouquíssimas pessoas que controlam a rede e fazem atualização no software. Se os caras vão mudar e mexer de novo na parte da numeração. Se a numeração não é única, aquele Satoshi é único. Pode ser que outra pessoa tenha aquele Satoshi que você passe, o número passe pra mão de outro. Você continua com uma coisa registrada lá, mas o ID é outro. E aí, como fica? Então, a comunidade aí do Ordenal está discutindo muito. Não, vocês fiquem tranquilos, porque só vai mudar 1%. Pô, vai mudar 1%, mas vai mudar, meu amigo. Quando você constrói coisas pro Bitcoin, você espera que as coisas sejam imutáveis. Quando ele promete que você está registrando coisas numa rede imutável do Bitcoin, espera-se que seja imutável. Mas vão mudar, vão mudar de novo, tá? É tenso isso, eu particularmente não gosto. É... O non... Cara, esse seu think é muito difícil, vai virar um non, tá? Vai virar um non. O non perguntou lá no YouTube, na sua opinião, hipoteticamente, se Satoshi tivesse morto, não acredito nisso, e acordasse e visse como está o Bitcoin e o blockchain hoje, você acha que ele ficaria decepcionado ou não? Eu acho que ele não ficaria decepcionado, mas eu acho que ele falaria, pô, eu queria ir pra uma coisa, né? E a galera está querendo ir pra outro lado aí. Tanto é que a gente já olhou anotações antigas do Satoshi, por exemplo, pra se criar outros tokens dentro do próprio Bitcoin. Ele mesmo falou, não, cara, pô, velho, o cara que tem um nó aí, está usando o nó do Bitcoin, ele quer usar pro Bitcoin, cara, pra participar do consenso do Bitcoin. Não outra moeda, né? Então, pô, cria aí numa rede separada. Você pode até usar pra minerar junto, né? Com o Merge Mining. Pode criar mineração junto. Pode ancorar a validação das coisas na rede do Bitcoin. Não tem problema. Mas, pô, cara, criar outro token junto... E Satoshi Nakamoto não tem problema com outro token sendo rodado, não. Inclusive, ele foi perguntado pelo próprio Ralph Finning. Então, você está afirmando, você está dizendo que não tem problema criar outros tokens e rodarem em paralelo com o Bitcoin? Ele falou, é exatamente isso que eu estou falando. Não tem problema. Então, assim, já mudou tanto, a gente também não pode esperar que o Bitcoin seja estanque como era na época do Paper. Porque, se for, ia acarretar em um monte de vulnerabilidade, diversos problemas, escalabilidade e tal. Lembrando que o Bitcoin do Paper, o Bitcoin do Paper, a primeira versão da comunicação entre Ralph Finning e Satoshi Nakamoto era feita por IP. Não era uma rede peer-to-peer, tá? A rede, o Bitcoin criado por Satoshi Nakamoto não era uma rede totalmente peer-to-peer como a gente conhece hoje, tá? Satoshi Nakamoto não era maximalista. Satoshi Nakamoto apoiou a criação de outros tokens e ele não viu problema nenhum. Ele, inclusive, falou aí e você pode criar sua própria rede Proof of Work e incentiva a mineração com os tokens da rede. Mas está escrito, está escrito. Satoshi Nakamoto escreveu isso, né? Maximalista no sentido de proteger o tamanho. O que é óbvio que Satoshi Nakamoto era maximalista no sentido de, cara, vamos manter o bloco pequeno porque a gente quer que muitas pessoas possam rodar o nó do Bitcoin sem ficar colocando coisas que não são o Bitcoin no seu nó. E eu acho que isso é maximalismo, né? Eu acho que o Satoshi Nakamoto não é maximalista em relação ao Bitcoin. Talvez ele não fosse token uniquimalista, né? Qual o comando para ver os wallets? Exclamação LN wallets. É de lira. Exclamação LN wallets. Aí no chat. Então, assim, não dá para saber. A gente não sabe se Satoshi Nakamoto não está desenvolvendo o Bitcoin ainda. Sem ninguém saber que é ele. A gente não sabe. A gente não sabe, né? A gente não sabe. Mas a gente não pode esperar que o Bitcoin seja estanque como era na rede, na proposta inicial, no que foi desenvolvido inicialmente por Satoshi Nakamoto. Porque não funcionaria hoje. O Bitcoin já mudou muito e a gente espera-se que ele continue mudando. A única coisa que o pessoal tem que ver sempre é o alinhamento de incentivos e ver se, de repente, não pode se criar alguma coisa que mude esse alinhamento de incentivos. E isso que pode ser um problema, isso que pode trazer riscos ao Bitcoin, assim como a implementação da Segwit e Taproot possibilitou a criação dos ordinals, né? Bom ou mal, isso pode ter trazido um monte de shitcoin para o Bitcoin, assim como outras iniciativas que estão sendo discutidas. Então, acho que mais importante do que discutir se ah, o Bitcoin está trazendo shitcoin para o Bitcoin ou não, é que se o alinhamento de incentivos, a política econômica, a teoria dos jogos não pode ser afetada. Isso tem que ser mensurado. Tem que se levar em consideração, né? Tem que se levar em consideração. No final das contas, você sempre pode testar qualquer coisa em outras redes e você sempre pode forcar o Bitcoin e ver se você tem sucesso na adesão em relação àquele fork que você fez. Se você tiver um poder... Se for bom mesmo, pode ser que as pessoas adotem, né? Os mineradores adotem, a comunidade adote. E aí? Isso é muito interessante. Você não precisa que os core devs do Bitcoin fiquem implementando tudo que vem da sua cabeça lá. Não precisa, né? Você pode fazer por conta própria. A única coisa é, se for bom o suficiente, eu acho que o povo adota. Se não for bom o suficiente, morreu. E esses testes que tem que ser feitos, né? Gabriel falou que o Bitcoin precisa ser igual aos 10 mandamentos, imutável. É, o problema do imutável é que mesmo os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus, a galera interpreta. A galera interpreta, não é? Vamos lá, não tem um quarto mandamento que chama não matarás? A galera aí, né? Fica terceirizando a mataria. E aí? É uma interpretação. E por interpretação, por interpretação, até os 10 mandamentos são questionados, né? São interpretados. Então, uma coisa é tipo o que vão interpretar? O que o pessoal interpreta do que Satoshi Nakamoto queria ou não queria, né? E eu tento trazer aqui o que ele pretendia de acordo com as falas dele. Mas tem gente que acha que isso vai, né? Por um lado, pro outro. É, então, assim, vai que vai, né? O Nak falou, a partir do momento que ele torna o BTC público descentralizado, ele perde o futuro que ele traçou. Tá na mão, tá na mão da comunidade, as decisões são por voto e por consenso, né, Nak? Né? Tá todo mundo a merce do entendimento geral da comunidade. Pois é, cara. Por isso que se vota, por isso que tem consenso. E aí vai. Ah, não consegui consenso. Quero testar e provar meu ponto. Ô, não tem uma Litecoinzinha ali que é um pouquinho mais fácil de você, de repente, conseguir fazer uns testes que nem o pessoal sempre testou as coisas novas do Bitcoin lá na Lightning. Desculpa, lá na Litecoin, não na Lightning. Lá na Litecoin. De repente, você pode testar lá. De repente, você pode simplesmente desenvolver a sua nova versão de software e propor aí, ver se os mineradores topam, né? Ver se a comunidade topa, ver se o pessoal aceita. Isso se precisar de fork, né? Porque assim, na minha humilde opinião, dá pra se construir muita coisa no Bitcoin sem precisar de fork mais. Da mesma maneira como a Lightning Network, ela fez, obviamente, ela fez um de um fork. Kik falou, eu aceitaria a Baneira King eternamente, KKK. Eu também aceito, essa eu também aceito. Ona, essa aí a gente podia fazer uma votação e banir a King pra sempre, né? Podia, eu acho que ela merece. De vez em quando ela merece. Tem dia que ela tá boazinha, tem dia que ela tá um docinho, mas tem dia que merece. Ela e o Fabílio, né? Gabriel Soares falou, então podemos dizer que existem na rede BTC ortodoxos, manter o que era antes, os heterodoxos querem colocar em tudo. Ei, cara, eu acho que é isso. É que é foda, Gabriel, você sabe que eu odeio ficar botando rótulo nas pessoas, em todo mundo. Eu não gosto do rótulo maximalista, eu acho que essa parada de rótulo limita. Mas assim, se não vai ser, ah, esse aqui é Bitcoin conservador, esse aqui é Bitcoin progressista. Já, já que, mano, abrir essa pra ortodoxo e heterodoxo, já começa. Ah, porra, velho, é foda, né? Tem um monte de gente que é ortodoxo no Bitcoin. Como que é? é conservador nos costumes e liberal na economia, não é? Assim que a gente escutou muito aí falar. Porra, tem, cara. Não dá, não dá. Não, na minha concepção, não dá pra gente limitar. O espectro é muito mais amplo. É muito mais amplo. Você pode concordar com alguns pontos não serem impactados e ser aberto a outras modificações que possam colocar, trazer benefícios, saca? É muito mais do que ortodoxo e heterodoxo, muito mais do que bitcoiner conservador, bitcoiner, é bitcoineiro conservador e bitcoineiro progressista. Se não, já viu a merda que isso vai dar. Vou chamar de esquer... Mano, a merda. Vão querer chamar de esquerdista quem propôs alguma modificação pro Bitcoin e de direita quem é o... Mano, é a pior cagada ir por esse caminho. Eu não aconselharia ir por esse caminho, não. Eu acho... Eu acho que isso é cagada. Desculpa o termo, desculpa as palavras de baixo calão que eu tô utilizando, mas eu acho que isso é cagada. Não é por aí. Não é por aí, tá? Muito melhor que qualquer coisa dentro do senso democrático que é falido é o consenso. Ou tem consenso ou não tem consenso. Não tem consenso. O que você pode fazer? Você pode tentar melhorar a sua argumentação de forma que adquira consenso entre todas as partes votantes. Não conseguiu quer ir sozinho? Forca o código, vai sozinho, tenta conseguir aliados, né? Pra sua pauta. Consenso é muito mais importante do que você tentar designar por rótulos. Dá cagada isso aí, né? Cagada. Tem de tudo. Eu conheço o bitcoinheiro comunista. Eu conheço o bitcoinheiro fascista e comunista. Assim, eu conheço de tudo, cara. Tem de tudo, né? É isso. André Julião fala ainda bem que existe o fork pra resolver essas questões. Certo? Certo. Existe o consenso, existe o fork pra pontos mais extremos, né? E existem as soluções que não necessitam dessa discussão toda. Existem, existem as soluções e que não necessitam do fork. Que eu ia falar delas hoje como a spider chain, só que eu não vou ter tempo de falar das spider chains hoje. Vou deixar as spider chains para amanhã. Ah, então amanhã a gente vai falar sobre spider chain porque não dá, não dá. Não vou conseguir falar de spider chain. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto